Vocês me conhecem como o login colecionador de skins Blue Jams, que durante os últimos anos tem comprado realmente raridades, né? Colecionado itens históricos no inventário de skins de CS, mas recentemente eu tentei montar uma coleção um pouco mais humilde de skins. Algumas skins um pouco mais pé no chão, inclusive vendi algumas skins raras que eu tinha. Recentemente eu tô fazendo um desapego completo, vendendo todas as facas que eu não tenho muita necessidade de guardar no meu inventário, digamos assim. E lá no Instagram a gente todo dia bate um papo sobre skins no meu stories, eu faço um sorteio de uma skin todo dia. Se você não tá me seguindo lá no Insta, tá perdendo. Inclusive lá é o melhor local ultimamente pra comprar, vender e trocar skins depois que o buff foi banido, né? Tô gostando muito de fazer negócios usando o chat do Insta. É muito rápido, muito prático. Se você tem alguma coisa pra me vender, faca, luva, inventário completo, pode me mandar uma mensagem lá no Insta que a gente conversa. E bom, o negócio é o seguinte. Eu esses dias postei um stories perguntando pra vocês se devia ou não devia fazer uma compra meio irracional. E é óbvio que todo mundo votou pra eu comprar. Não deu outra, comprei a skin mesmo. E não é uma grande de uma compra, uma grande de uma skin, algo raro, caro, etc. Não, é algo bem perto do chão. Mas eu queria mostrar pra vocês, dar uma atualizada também na minha coleçãozinha de skins. Foi essa skin que eu mostrei pra vocês esses dias no Insta. E todo mundo falou, compra, 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 né? A votação lá, óbvio. Todo mundo votando sim e eu comprei. E eu acho que vai combinar com outras skins do inventário. Eu tô montando uma coleçãozinha dentro da coleçãozinha. Eu queria mostrar ela pra vocês. Mas essa é uma Galil Tuxedo. Eu nunca tinha dado muita atenção assim pra ela. Mas, mano, eu achei muito louco esse craftzinho com os rogs holográficos. Então, vamos lá. Eu vou falar pra vocês o que que foi esse investimentinho que eu fiz aqui. Não foi uma skin tão cara. Ela ficou aí na casa dos dois mil reais, que também não é muito barato. Mas, se liguem só. Essa é a minha nova Galilzinha. Minha nova play skin de Galil. E você olhar ela, assim, só ela, né? E não olhar o resto da coleção, ela não encaixa muito bem. Mas, por que que eu comprei esse skin? Cara, eu percebi uma similaridade em algumas skins minhas, tá? Eu acho que muito vai girar em torno da minha M4-1S nova, que eu vou usar bastante. Que é a top 2 do mundo, né? O segundo menor float, que é a Prince Stream. Eu gosto muito desse contraste do cinza com o branco. Acho ele sensacional. Acho que fica muito bom para crafts também. E aí, eu tenho essa aqui, é a Prince Stream, né? E ela é cinza e branca. Ela combina demais com essa minha Galilzinha, que também é cinza e branca. Tem os stickers. Já já eu falo um pouquinho mais do rocks, etc. Eu tenho, como vocês sabem, a USP Prince Stream, cinza e branca. E stickers holográficos também. E para combinar aí, né? A Desert Prince Stream, cinza e branca. Com os stickers holográficos. Então, digamos que essas skins já cobriram entre si e já montam uma coleçãozinha legal no meu inventário. Por ter essa cor, né? Cinza com branco. Agora, falando do rocks. Esse aqui foi o investimento que eu fiz porque, cara, eu peguei essa Galilzinha aqui pagando bem menos do que se eu fosse craftá-la hoje em dia. A Galilzinha em si, a skin sem os adesivos, ela é bem, mas bem barata, tá? Não vou mentir. É uma skin barata. Só que o contraste de uma skin barata com cinco adesivos que estão custando quase 700 reais cada foi o que me deixou bem interessado em já comprar skin com os stickers aplicados nela. E, bom, eu tinha craftado essa MP9 Mount Fuji pouco tempo atrás e eu percebi como foi caro, mano. Como foi caro colar cinco stickers em uma skin e você não recupera essa grana se você quiser vender depois. Você sempre vai sair no prejuízo se você colar algum adesivo, tá? Então, assim, depois de eu fazer essa, eu tava pensando bastante se eu aplicava mais rocks e alguma outra skin minha. Eu considerei aplicar um rocks no skin da Gangneer. Quando eu comprei, né, essa Alp, eu acho que ficaria um craft bem interessante, mas eu me segurei porque, cara, realmente o sticker é caro. Se eu for vender a skin depois, eu vou mandar ela com o sticker de graça pro próximo dono. E aí chegou a M4S Printstream, né? Eu fiz o vídeo dela pra vocês, falei de alguns stickers que eu tava considerando colar. E o rocks é um que eu sempre considero aplicar em skins Printstreams, cara. Eu gosto muito dessa combinação, realmente, do cinza, do branco e desse adesivinho aqui, que é um adesivinho que eu tenho gostado bastante, tá? Ele não é dos adesivos mais caros do CS, mas ele é escasso. Ele é raro e eu acredito que daqui a uns anos esse sticker pode estar custando bastante. Essa mesmo é uma skin que eu me proíbo de vender, mesmo se eu comprar uma outra 661, eu muito provavelmente vou deixar essa daqui bem quietinha, só valorizando, né? Que foi uma Cannon Rider que eu paguei caro pra dedéu, mano! Foi difícil de comprar, foi no buff que eu comprei. E foi aqui que começou essa minha mini coleçãozinha de skins com rocks holográfico. A Cannon Rider que começou tudo, que é o craft top 1 do mundo com esses stickers nessa skin, né? A Cannon Rider .007 Stat Track. A MP9zinha aqui, eu peguei .00 também, com o melhor pattern que tem, que o sol se pondo, tá nessa posição aqui, bem perto do POV, né? Do campo de visão, e aí dá um efeito bem legal e bem interessante. E agora a terceira e talvez não última skin dessa coleçãozinha, a Galil Tuxedo, cara. Gostei porque a Galil, ela é a única no mundo. Tem o float .000, que é uma parada que eu tô gostando pro meu inventário, skin Slow Float. E eu achei, eu achei, tá? Que era a opinião de vocês, mas eu achei essa daqui mais bonita do que a minha antiga play skin de Galil, que era essa Galil Sugar Rush. Só que assim, eu tava enjoado demais dela. Eu tinha aplicado os Outsiders holográficos, e aí ela ficou bem mais rosa. E eu não sei, cara. Eu enjoo das skins, é normal. Em um ou dois anos, eu enjoo de uma skin. E acabou acontecendo com essa Galil, cara. Sei lá. Vamos mandar essa aqui embora? Vamos, enfim, levar ela para um novo lar em breve. E tchau, tchau. Porque, simplesmente, esse não era um craft tão raro. Com certeza, outras pessoas farão por ser um craft um pouco mais barato. E, não sei, não tava encaixando muito na temática que eu queria. Uma temática um pouco mais séria daqui pra frente. E eu acho que essa Galilzinha aqui ficou até um pouco mais harmoniosa. O craft tá bem legal com cinco stickers. Não parece que tem cinco stickers. Parece que é um craft padrão, né? Parece que tá o, tipo assim, posicionamento padrão dos stickers até. Tão bom que ficou. É a única no mundo. E comprei faz pouco tempo, galera. É legal quando você pega uma skin assim que só tem uma no mundo. Ninguém criou igual, cara. Só tem essa daqui com essa combinação de quatro ou mais stickers do Rocks. Vou falar a real. Na verdade, eu achei esse novo nicho pra colecionar umas skins. Achei bem legal porque existem 570 itens que receberam quatro ou cinco Rocks holográficos. Então, são crafts até que raros, tá? Os crafts, por exemplo, pra vocês terem noção. Com quatro Titans holográficos, totalizam 132. É um sticker muito mais caro. Então, assim, também tá na casa aí, né? Da centena. Pô, crafts com Rocks podem, daqui a alguns anos, se transformarem em coisas raras, mano. Eu já tinha visto um ou outro colecionador que se destacava por ter diversas skins com Rocks holográficos. Acho que eu já fiz um vídeo também aqui no canal. Esse cara aqui, ó. O Dova, que a gente chamou ele do rei dos Rocks. O cara tem um monte de craft. Olha isso, mano. Meu amigo. E alguns, inclusive, são muito bons. Outros, né? Nem tanto. Não é em toda skin que o Rocks fica legal. Mas eu acho que é um sticker diferenciado. É um sticker que, se aplicado na skin certa, por exemplo, essa daqui é uma Desert Hydra Black Scope. Cara, dá um contraste bem legal. Dá uma cara de high tier pro item. Vou falar a verdade. Fiquei mesmo com inveja desse colecionador aí, o rei do Rocks, e vou tentar bater de frente com ele. Vou atrás de uma quarta skin com Rocks holográficos agora pro meu Inve. Não seria má ideia craftar na M4-1S Prince Steam Top 2 do mundo, né? Olha como é que ficaria, por exemplo. Ficaria exatamente igual a essa daqui. Cara, me segura, velho. Esse craft fica muito legal. Será que eu devo colar? Deixa uma resposta aí nos comentários. Esse sticker na Steam já chegou a custar R$ 1.200, então vê ele agora na casa dos R$ 0.600, parece até barato. Só que existe realmente um problema por trás de você craftar uma skin aplicando stickers caros. Se você aplica quatro stickers, automaticamente você tá deletando pelo menos o valor de um. Significa que depois, né, se você quiser vender, você pode tentar vender a skin pelo preço da skin mais o overpay do preço de três adesivos, né? Você dando o quarto de graça pro comprador. Então, é triste. Automaticamente, se eu aplicasse quatro, eu estaria jogando R$ 600 no lixo, na teoria. Mas confesso que esse é um craft que me agrada. Quando a gente foi fazer a minha primeira M4-1S Prince Stream com adesivos holográficos, eu testei isso aqui e falei que tinha gostado bastante. Mas acabei fazendo isso aqui no lugar, né, usando o irmãozinho barato do Rocks, que é o VSM holográfico. E, olha, eu gosto bastante desse sticker, mas não faria novamente esse craft. Eu acho que a minha Blue Phosphor com os VSMs ficou muito mais foda. Realmente ficou um nível a mais, assim, esse craft aqui. Tem muita gente que copiou, né, depois que a gente criou. Muita, muita, muita gente tem feito. Enfim, o vídeo era pra falar da Galilzinha, mas não é uma skin tão importante, então acabamos falando um pouco mais da coleção de skins como um todo. E, galera, a partir de agora, começa o desapego, tá? Eu me decidi, eu acho que eu vou me desapegar, inclusive, de todas as faquinhas rosas que eu comprei durante esses últimos meses para cozinhar skins mais caras logo. Entrar nesse mundinho aqui de comprar crafts, né, de adesivos holográficos, me remete ao tempo quando eu comprava os itens mais high tiers. Como aquele primeiro investimento que eu fiz, que, cara, foi muito, muito bem feito, numa AK Headline Stat Track com 4 Bar Powers holográficos. Depois dessa daqui, foi a hora da Vulcan com os 4 Titans, né, que, porra, sinto saudades. Foi uma das maiores conquistas que eu fiz aí nesse meio de skins de CS, né, lançar uma AK. Factor News Stat Track, bem desejada, com os 4 Titans, foi muito, muito, muito irado. Passou pelo meu vídeo também uma AK Headline com os 4 Titans. Eu acho que ela perdeu um pouco a graça no CS2, mas isso é uma opinião minha, sei lá, continua sendo uma skin lendária, né, que tem os 4 Titans holográficos. E agora vamos ver como é ser a próxima. Mas tô me divertindo com craftzinhos baratos, stickerzinhos mais baratos, fazendo uma coleçãozinha que não tem necessariamente aquele apelo monetário de tudo custar muito caro. Mas sim, nesse momento eu tenho ido mais na pegada de skins que eu acho bonitas, que não necessariamente precisam ser muito caras. E é nisso que o meu inventário tem se baseado aí nesses últimos tempos, né, da gente comprar uns stickerzinhos legais pra personalizar nossas armas, comprar às vezes algumas armas que já vem com os stickers aplicados pra simplesmente economizar um pouco, né, e ganhar ali um ou outro sticker de graça, né, sem ter que dar overpay por 100% que tá colado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse update rápido do inventário e vamos cozinhar uma nova skin em breve pra bugar tudo. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!